Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo em oficial e eu fui! Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o Astralogo Maicon e vou falar pra você agora Fases da Lua no dia de hoje, 25 de 6 de 2020. Quero falar com você que está aí do outro lado. Já peço seu joinha, seu like e sua inscrição no canal. Bora pro vídeo? Lua crescente, o momento agora da Lua crescente, estamos na Lua, está ao 28º grau no signo de Leão, se aproximando de Virgem. Esta fase é uma fase intermediária que ocorre entre a lunação da Nova para o quarto crescente, o momento que sugere sua persistência, aproveitar a oportunidade e usar sua intuição. Essa lua tem uma boa afinidade para o relacionamento. 28º a casa do signo de Leão, o que significa? Paixão para testar a sorte. Quando a Lua está em Leão, tende a aumentar nosso desejo de expressar nossos sentimentos e emoções. Paira uma maior exuberância em nossas ações, assim como a possível necessidade por atenção e calor humano. Expressar a expansividade e o carisma de Leão ajudam a ter sempre gente por perto, o que é bom para nos incentivar quando nos sentimos inseguros. Alguns pontos dessa lua crescente na 28ª casa de Leão, no dia de 25 de outubro. Favorece coisas criativas, como fazer desenho ou qualquer tipo de arte, além de fotografias e cinema. Relacionamentos que tornam mais intensivos e Alex sugere o maior desejo de expressar a criatividade artisticamente. Mais vontade de sair e socializar. Olha que bacana, ajuda em todo tipo de atividade que envolva reconhecimento pessoal. Riscos, apostas e especulações ganham relevância. Exalta as nossas qualidades pessoais únicas, além de mais diversão, romance e festa. Órgãos do corpo mais sensíveis durante esta fase. Coração, coluna vertical, meio das costas, circulação sanguínea e aorta. A lua crescente favorece persistência, intuição, evolução de assuntos e oportunidades. Por ser uma fase mais receptiva da lua, o momento é de captar recursos e começar a estruturar o que você planejou na lua nova. Enfrente os obstáculos com perseverança e busque sempre informações que irão lhe ajudar na realização de projetos. Se precisar, adequem suas metas às novas realidades que surgirem. Eu sou o astrólogo Michael, falei pra você a fase da lua hoje. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Aquele beijo, gratidão, ter um dia abençoado na parte financeira, amorosa e familiar. Namastê, gratidão. Eu sou o Michael e eu fui! Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio, isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp, para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos, você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Michael vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou o primeiro comentário desse vídeo tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto, somente este mês. Então, não perca tempo, acesse o link na descrição ou o primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho